Opa, tudo bem? Hoje vim trazer para vocês uma novidade, um Gol G5, completo ano 2009. Vou mostrar para vocês a qualidade desse carro aqui, conferem. Com calha de chuva, em sulfimo e novo, carro com 4 pneus bons em cima, 90%, Limpador traseiro, desempasseador traseiro, trava, alarme, interface e apertura de vidro na chave canivete. Apertura de porta-mala na chave canivete. Vidro elétrico nas portas traseiras, olha o estofado, bem bonito, bem cuidado. Há um falante na parte traseira do som, olha aí. Comando dos vidros e da trava. Regulagem de altura de banco do motorista, estofado bem inteiro. Só confere a iluminação desse painel em LED azul, vermelho, ar-condicionado para destacar. Controle dos vidros traseiros, som com entrada USB, ar-condicionado gelando, placa com inicial I. Tchau. Obrigado.